Cuide a família, o Maciel Carinha de riso assim porque é cara de feliz né Cara não, tô feliz porque a campeada foi show Saí pra dar uma campeada show Encontrei uma coisa que fazia tempo Fazia tempo que eu não tinha encontrado E mais uma época dessa aí que é que Deixa o cara mais feliz ainda Que não tá nem no inverso Mas encontrei Ele tá vindo atrás, tá vindo atrás Um casalzinho de golado meu amigo Pardo Ele tá aqui ó, tá vindo atrás de mim Do Bico Preto, agora valente de verdade Aqui não tem como eu virar a câmera pra mostrar pra vocês Onde ele tá, mas eu vou mostrar aí Na continuidade do vídeo O Ciela Ele fez tanta da raiva Fez tanta da raiva Que o meu ainda começou a brigar com ele Agora só pra vocês terem uma noção O que é passarinho novo E nesse setor aqui sempre dá Sempre dá uns passarinhos valentes Eu vou postar esse vídeo Eu vou postar feliz Feliz de verdade Mas eu sei que eu vou ficar com o coração partido Porque com certeza Vão ver esse vídeo E vão vir pegar esse cara aqui Vão vir pegar Eu vou ficar triste demais por isso Mas fiz o conteúdo Tenho que postar pra vocês Vou postar Vou ficar triste Que eu sei que isso vai acontecer Eu vou vir aqui depois Vocês vão ver Que vão ter pegado esse cara Eles vão pegar com certeza Porque é cada vez mais raro Golado da qualidade dele Do Bico Preto e valente Meu amigo Desse jeito Ele ficava dando cabeçada Na minha gaiola pra entrar Vocês acreditam Aí o que que acontece Ele enraivou tanto ele aqui Correndo atrás pra brigar E ele se enfermando Que ele deu uma travadinha Aí na travadinha que ele deu Ele deu um beliscão No pé do pardinho lá Vocês acreditam Que ele devolveu meu amigo E aprende rápido demais Golado Principalmente os daí Eu não sei o que que acontece Com os golados daí Tanto faz ser preto Ou pardo Eles tem por natureza Aprender rápido Na raiva Pegar no pé Pronto Ele levou umas duas E já devolveu Deu uma segura no meu aqui Ele deu Vocês vão ver aí No final do vídeo Show, show, show De verdade Fazia tempão, tempão Mesmo que eu tenha encontrado Um golado assim Cuida, rapaziada Que coisa linda Olha a braveza Desse machinha Eita Estressou Está estressando o golinho Pra querer brigar Machinha do bico preto Valenta Chega daqui Finalizar a campeada Casalzinho formou Aqui no canto Aqui no canto que eu disse O pardinho do bico preto Está lendo Prechadinho Ele vai enraivar o meu Até o meu brigar com ele Lá em a fêmea Agora o meu recincavular Ave Maria Estressando A galinha está querendo Se estressar com ele Olha Olha a arrumação Estressar Está levando uma pegada Aí Pegou Eita satanás Brabo Ele vai arrumar Para os pinhaços Esse pardinho Ainda está vivendo Olha a brincadeira Olha a brincadeira Não estou dizendo De novo Pegou Olha Eita Ele pegou o meu Aí o pardinho Pegou no pé do meu O meu deu duas E olha o que ele fez Com o meu Menino E do bico preto Lá vem ele de novo Deixar não Olha a galação Está só estressando O meu Olha a brincadeira Que tu queria Está se enraivando Enraivando o meu Para levar preso Que ele queria Do bico preto E o golinho Não tem cara De brigar com ele Não Maria Pardinho Valente Do estupro Rapaz O golinho Vai sair doido daqui É o casalzinho Feito já De novo Derrubou Outro Beliscão Está enraivando Que ele está vendo A fema ali Ele está se enraivando Mais chode Dessa qualidade Está cada vez Mais raro De se ver